São gostosos, são coloridos, então eu vou trazer agora um coquetel que é o Captain's Ocean que a gente vai preparar com gin e curaçal blue. Pra gente começar, a gente vai amassar uvas verdes. Então aqui eu tenho cerca de seis uvas verdes e vamos amassá-las. Pode tirar bastante o suco, tá? Você percebe que eu sempre viro a coquetelera pra mim, é normal às vezes espirrar. Não só quando a gente vai amassar algum ingrediente, mas quando a gente vai principalmente também passar o coquetel da coquetelera pro copo. Então é sempre importante tomar um cuidado pra que não respingue no seu convidado que tá aí assistindo o show do preparo do coquetel. Então aqui agora eu amassei bastante, dá uma olhadinha como ficou. Vamos agora aos ingredientes. Vou colocar aqui 30 de gin, 20 ml de curaçal blue. Perceba que eu não vou passar dos 50 ml entre o gin e o curaçal blue. Por quê? O curaçal blue, 39% de teor alcoólico. Então tem que tomar um cuidado, não é um xarope de curaçal blue. Xarope seria muito doce, sem álcool. Aqui, licor, ele já tem presença do álcool e um dulçor mais leve. Cerca de 10 ml de mel. E 15 ml de suco de limão siciliano. Gelo na minha coquetelera. Vamos fechar. Bater no coquetel. Então aqui agora eu vou abrir a minha coquetelera. Eu já tenho um copo aqui preparado com gelo craquelado. Seria um gelo diferente desse gelo aqui em cubo. É como se você pegasse gelo em cubo e simplesmente, pode ser até com o macerador, você craquela ele. Dá umas batidinhas para que ele fique um pouquinho menor. Agora, a gente vai passar esse coquetel para o meu copo baixo. Como guarnição, usa o nome capitão. Então eu vou tirar a minha espada e essa espada eu vou fixar uma uva junto com uma meia lua de limão. E vou mergulhar essa espada no meu Capitão Ocean. E aí E aí E aí E aí